Eu sou o Antônio Jesus Mello Mestre e comando equipe de garçons em casamentos aniversários Eu e meus colaboradores estamos há sete meses sem trabalho Alô, 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 oi, convidamos a todos para acompanharem o pessoal até a frente da Prefeitura A Sociedade Rio Grande A Sociedade Rio Grande do Sul A Sociedade Rio Grande do Sul A Sociedade Rio Grande do Sul A Sociedade Rio Grande do Sul